A gente precisa falar sobre a Amazônia. E o que vocês acham da gente unir uma paixão mundial pelo futebol com um tema tão importante como a nossa floresta amazônica? A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Só que nos últimos anos vem sofrendo demais com o aumento acelerado do desmatamento e pelas queimadas também. Segundo o Amazon, só de janeiro a setembro desse ano, a Amazônia já perdeu mais de 9 mil quilômetros quadrados em área de cobertura vegetal. A gente está falando de quase 8 vezes o estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do fornecimento de alimentos, patrimônio genético e ciclo de chuvas. A Amazônia conservada ajuda a combater os efeitos das emergências climáticas, fora que é uma diversidade biológica inigualável. Então hoje, nós do IDESAN estamos lançando a campanha Um Gol para a Amazônia. Vamos fazer o nosso 7x1. Nosso objetivo é recuperar o equivalente a 7 campos de futebol através do plantio de 7 mil mudas de árvores em duas localidades que a gente atua. Na RDS do Atumã e a Pui, que é localizada no sul do estado. A gente quer que vocês venham junto conosco para marcar esse golaço e dar um cartão vermelho para o desmatamento. Então se você quer jogar nesse time conosco, acesse doi.idesan.org e faça esse golaço pela Amazônia. Amazônia.